Caso Robinho, julgamento sobre o pedido de cumprimento da pena no Brasil, começa logo mais às duas horas da tarde no Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ vai analisar o pedido de homologação da sentença da Itália, que condenou o ex-jogador Robinho a nove anos de prisão por estupro naquele país. Com a homologação, a Itália pretende que a pena seja cumprida no Brasil. Esta advogada de direito internacional explica que a Constituição prevê que é responsabilidade do STJ validar a decisão de outros países para que ela passe a ter eficácia aqui no Brasil. Para que uma decisão estrangeira seja homologada no Brasil, ela tem que cumprir com alguns requisitos que estão descritos no Código de Processo Civil, sobretudo no artigo 963, que são Não ofender a ordem pública nem a coisa julgada brasileira, ter sido proferida por autoridade competente no outro país, ter ocorrido citação regular, ainda que se verifique a revelia, ser eficaz no país em que ela foi proferida e estar acompanhada de tradução oficial, A menos que haja uma previsão de dispensa prevista em tratado no que diz respeito a essa tradução e, se for o caso, de acordo com o regimento interno do STJ, essa decisão também poderá estar autenticada por autoridade consular brasileira. Não se trata de uma reanálise de mérito, mas apenas desses requisitos formais. A defesa do jogador alega, entre outros pontos, que a homologação da sentença seria inconstitucional, pois violaria a proibição de extradição de brasileiro nato. Além disso, segundo os advogados, o processo penal italiano teria utilizado procedimentos de investigação considerados ilegais no Brasil. No parecer sobre o caso, o Ministério Público Federal se manifestou pela possibilidade de homologação da condenação, por entender que o pedido cumpriu todos os requisitos legais. A Corte Especial do STJ, que vai julgar o caso, é formada pelos 15 ministros mais antigos da casa. No início do julgamento, as partes farão as sustentações orais. Cada um poderá fazer a exposição por até 15 minutos. Depois, o ministro Francisco Falcão apresentará o seu voto como relator. Na sequência, votam os demais, por ordem de antiguidade. Quem quiser pode acompanhar presencialmente a sessão. O plenário da Corte Especial do STJ tem capacidade para um público de 188 pessoas. Haverá também uma área reservada para imprensa previamente credenciada, que será ocupada por ordem de chegada. Mais de 60 jornalistas, entre profissionais brasileiros e estrangeiros, já foram registrados. Também foi preparado outro plenário, que vai transmitir o julgamento por telão. O plenário da Corte Especial do STJ, que vai transmitir o julgamento por telão.